O diabo não pode criar nada, o diabo apenas perverte, ele não pode criar, ele perverte. E primeiro, ele tem que ter acesso. Pergunte ao médico, se seu corpo fosse perfeito e como Deus o fez no princípio, seria impossível ficar doente. Mas o diabo tem de encontrar uma fraqueza em algum ponto para perverter. É a mesma coisa com sua alma. A razão pela qual você não crê em cura divina é que o diabo encontrou e perverteu um ponto fraco em você. Deus é o curador e nós somos descendentes de Deus, filhos e filhas de Deus, crendo como nosso pai crê. Ouçam isto, filhos. A palavra de Deus irá derrotar Satanás em qualquer lugar, em qualquer parte, em quaisquer condições, em qualquer tempo. Quando Jesus estava aqui, ele era Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Mas ele nunca usou nenhum de seus dons. Quando se encontrou com Satanás, ele trouxe o reino de Deus de tal modo para baixo que até o cristão mais fraco pode usar isto. Quando Satanás chegou a ele e disse Se tu és o filho de Deus, manda que hastas pedras... Ele disse Está escrito a palavra. Ele o levou para cima. Tentou encobrir a palavra a ele. Jesus disse E também está escrito. Ele o levou até o topo do monte. Disse que ele tinha de olhar todos estes reinos. Eu os darei a ti, se me adorares. Ele disse Está escrito Aí está. E está escrito Qualquer coisa que desejares quando orares Crê que a receberás, tu a terás. Então, derrote Satanás com a palavra de Deus. Que isso é南. É assim